As 17 fantasias de carnaval mais ridículas Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, pra você que vai aproveitar o carnaval este ano, já pensou em qual fantasia irá usar? Criatividade e senso de humor não podem faltar nesta hora, não é mesmo? Mas tem pessoas que simplesmente passam dos limites. Conheça agora uma seleção de 17 fantasias de carnaval mais ridículas já criadas. Mas antes, me responda primeiro esta pergunta. Quantos estados tem o Brasil? 25, 26, 27 ou 28? Responda aqui nos comentários e quem acertar eu vou dar um coração. Inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se quiser um salve no final do próximo vídeo, digite a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. Lembra dos Smurfs? Tão lindos e fofinhos, não é mesmo? Estes aí não tem nada de fofinhos e muito menos lindos. Eu não vou repetir o que está escrito. Então, leia e tire suas próprias conclusões. Amor, vamos arrumar uma fantasia pra gente? Mas tem que ser bem criativa e que tenhamos que ficar sempre juntinhos. Pois é, daí a criatividade. A pessoa literalmente tem que ter peito pra usar isso. Quem disse que os barrigudinhos não podem ter uma fantasia de carnaval bacana? Essa caiu bem, vocês não acham? Esse carnaval vai ser uma... Até que foi mesmo. Mas no bom sentido. Pra quem adora o Bob Esponja, aí vai uma linda homenagem. Não sei se tão linda assim. E por falar em Bob Esponja, olha o Patrick aí, minha gente. Garanto que depois dessa, a polícia de trânsito vai ficar na sua cola. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Esse aí não foi muito feliz em Grayskull, não. Aqui, até o cãozinho de estimação da família entrou na brincadeira. Não tem dinheiro pra fantasia? Não tem problema. Criatividade é com elas. Nem vou ler isso daí. Leiam vocês. Esse é o melhor cosplay de Star Wars que eu já vi. O melhor. Cos pobre. Esse é um gênio da lâmpada? Acho que não. Esse aí é o gênio da privada. E eu não sei se desejar alguma coisa pra ele seria uma boa ideia. Que tal uma fantasia de Octavius Octopus? A semelhança chega a ser assustadora. Aqui, três versões heróicas que serão bem-vindas no seu carnaval. Acho que o seu super-herói não vai gostar muito da homenagem, não. Aqui, temos duas versões do Coisa. Qual será a menos pior delas? Já vi de tudo, mas essa foi a mais terrível na minha opinião. Deixe o seu comentário. Então, galera, o que vocês acharam dessas fantasias? Me conte nos comentários qual você achou mais bonitinha. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você ativou as notificações, receberá o próximo vídeo assim que ele for postado. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo. Beijos, galera, e até o próximo vídeo.